Oi pessoal, estamos aqui de novo com o nosso vídeo do Passe Adiante e atendendo a pedidos, a gente está fazendo aqui uma torta de frango então é a mesma torta que a gente tem aí, que está no Youtube, a gente já tem o Passe Adiante no Torta de Frango a gente vai ensinar vocês a fazer o recheio, porque tem muita gente pedindo para como que a gente faz o recheio e isso daí é um segredinho que tem mais ou menos nessas lojas de caldo de salgado que o pessoal costuma colocar um segredinho lá, para ele dar uma incrementada então aqui gente, olha, o recheio é o gosto de cada um, tá certo? vocês vão colocar um tempero do seu agrado, o que vocês quiserem, arroz, cebola, cominho, enfim, o que vocês quiserem colocar você vai fazer o que? vai desfiar o frango, vamos colocar ele aqui no nosso tempero a quantidade de frango aí também é de cada um, tá certo? a gente vai fazer aqui para uma torta, a gente vai colocar aqui, a gente vai dar uma misturada isso daqui também, gente, é o gosto de cada um, tá certo? você vai fazer o tanto que você quiser, tá bom? não é um padrão não, tá? você vai fazer o seu tempero, você vai colocar o seu frango já desfiado, cozido a gente vai colocar aqui, olha, batata, como você pode colocar batata, você pode colocar cenoura ralada enfim, isso aqui é só um cliente meu que pediu, que é assim, mais simplesinho, tá? então, essa aqui eu já estou colocando a batatinha, estou colocando aqui um pouco de palmito, ervilha também, ó então, vou colocar a minha lata de ervilha e aí a gente dá uma mexida a batata também, do jeito que vocês quiserem colocar, né? ela é em filetes, em cubinhos, né? aí é o gosto de cada um, tá certo? gente, desde já eu gostaria de agradecer a todos aí que tem visto o nosso canal comentado lá também, dá um joinha pra gente também, tá certo? a gente tenta fazer as coisinhas assim na medida do possível, do jeito que dá, tá bom? já tem muita encomenda, muitas coisinhas, então assim, às vezes a gente não consegue gravar e o vídeo também não é muito bom, a câmera não é muito das 500, tá certo? a gente pede aí também que o pessoal tenha comentado aí também nos nossos vídeos dá um joinha lá também a gente tem a apostila também, tá? que a gente está passando também agora aqui, olha, a gente vai colocar, certo? colocamos aqui, deu uma refogadinha deixa sempre no fogo baixo eu vou colocar aqui um pouquinho de molho de tomate eu costumo não colocar muito, mas aí também eu agravo de cada um, tá certo? ó aí aqui a gente deu aquela mexidinha damos uma uma sovadinha aqui na massa deu uma mexidinha aí fizemos aquela massa, certo? agora aqui, olha, se caso você quiser deixar desse jeito é de cada um também, tá certo? aí é o gosto de vocês, tá bom? aqui, olha, do jeito que ela está aqui ela também já pode ir direto para a torta sempre vocês esperem esfriar, tá? o recheio para que a massa também não fique assim porque se você colocar o recheio na massa da nossa torta quente ele vai fazer o que? ele vai começar já a cozinhar a sua massa quando você entrar no forno ela vai entrar no forno já assim, pré-cozida então ela pode ser aquela parte onde asse ela vai ficar meio crua ela não vai assar ela fica só cozida então não fica uma tortinha muito legal, sabe? o fundo dela então aqui seria interessante você fazer espere ele esfriar para você colocar na sua torta aqui do jeito que está, olha você já pode colocar ela dessa maneira mas a gente vai fazer o que? nós vamos colocar uma quantidade de água aqui, olha e a gente vai fazer uma espécie de uma sopa uma sopa nisso vamos colocar água o suficiente que você vai deixar ela cremosa certo? aqui, olha a gente fez uma espécie de uma sopinha a gente colocou a água aqui, olha a gente pode até colocar um pouco mais se vocês quiserem também, tá? aqui, do jeito que ela está aqui ela parece uma sopa, certo? vamos colocar mais um copo de água que já vai ficar melhor aí a gente coloca aqui mais um copinho de água para ela ficar mesmo uma bem uma sopa mesmo, tá? vai ficar nessa proporção aí aí o que a gente vai fazer? nós vamos engrossar ela com o que? com farinha de trigo você vai colocar a quantidade de farinha de trigo que seja suficiente para que a sua massa fique uma massa cremosa, tá? você vai colocar o trigo num pouquinho de copo um pouco de trigo água aí você vai dissolvendo não costumo colocar mais vena, tá? tem muita gente que coloca mais vena mas não sei como é que fica eu costumo colocar o trigo mesmo, tá? você dá aquela dissolvidinha aqui no trigo um pouquinho de água ó aí você vai colocar a quantidade que seja suficiente para que você veja que a sua massa está cremosa, tá? ó aqui nós colocamos duas colheres de trigo ó e vamos misturar aqui vai acredito que vai até mais ó aí aqui a gente dá aquela mexidinha ó tranquilo aí aqui agora a gente ergue o fogo ó e ela vai ficando mais cremosa então aqui, olha a gente vai colocar mais trigo vocês vão colocando trigo até você perceber que a massa está cremosa deixa eu pegar um pouquinho de água aqui ó aí aqui, ó a gente vai dissolvendo o trigo tá? você percebe que, ó ela já vai começando já a dar uma engrossada porque ela começa já a querer estourar se caso ela começar a borbulhar muito você abaixa o fogo, tá? ó vamos dissolvendo ó aqui dissolvido mesmo pode deixar que ela ela dissolve na fervura, tá? aqui é mesmo é só pra você dar aquela quebrada no no trigo certo mesmo, ó tá vendo? aqui, ó a gente vai engrossando ó aí aqui, ó conforme ela vai cozinhando ela já mesmo já vai pegando dando liga nela certo? ó se caso vocês quiserem colocar mais molho de tomás também pode colocar tá? aí também é do gosto de cada um certo? ó aqui a gente vai colocar mais um pouquinho deixa eu pegar ó e aí você vai deixar cozinhando certo? aí você vai deixar ela engrossar ela automaticamente, ó tá vendo? você percebe? que ela mesmo já vai começando já a estourar, ó quando ela começa a borbulhar assim é porque ela já tá cozinhando ela já tá engrossando então, ó pra deixar ela bem cremosa aí você coloca, olha aqui ó essa daqui já são oito colheres tá? são oito colheres de trigo então aí deve ter mais ou menos a faixa de uns do meio quilo seiscentas gramas de frango acho que não chega nem muito isso aí não meio quilo mais ou menos então ó mas aí você vai colocando também conforme que você quer tá? se vocês quiserem mais grosso se vocês quiserem mais fino ó aqui já deu o suficiente ó agora aqui a gente vai fazer o que? misturamos e vamos deixar ela só dar aquela engrossada que vocês veem no vídeo o segredo é esse aí, gente não tem quer dizer não é nem segredo isso isso aqui, olha é um lance culinário aí mesmo, tá? o recheio, como eu falei pra vocês vocês podem estar colocando o que vocês quiserem tá certo? então aqui, olha agora a gente só vai deixar ela engrossar né? e vamos colocar na nossa torta tá certo? o mesmo recheio que a gente fez lá pra vocês aqui eu só coloquei um pouquinho menos de molho né? mas é o mesmo recheio que a gente colocou lá pra vocês é só o ponto de você deixar ele engrossar agora tá bom? atendendo a pedidos aí agora a gente já passou aí pra vocês o macete de como que a gente vai fazer a tortinha tá certo? gente, muito obrigado Viola, deixa um abraço aí pra todos aí que tem visto os nossos vídeos comenta aí dá um joinha na gente aí tá? se inscreve no nosso canal também a respeito da apostila também se caso vocês quiserem tá adquirindo a apostila a gente tá passando as informações aí tá? e vamos torcendo pra que dê tudo certo pra todos aí tá bom? você ganha um bom dinheiro tá bom? gente, muito obrigado forte abraço e continua passando adiante e até mais